Vamos agora conversar com a equipe da FEP aqui presente, cumprimento o coordenador do curso de sistema de informação, professor André Duarte. André, prazer te receber mais uma vez, bom dia. Otávio, bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, aqui na Panorama, falando ao seu público aí e bom dia a todos aí. E converso também com o Marcelo Honório, que é o coordenador do World Press Week. Marcelo, prazer te ver mais uma vez, bom dia. Muito bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Antes de falarmos do evento do World Press Week, André, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante, que é a participação do sistema de informação no que diz respeito à inteligência artificial. artificial. Hoje em dia se fala da indústria 4.0, já isso já é falado, mas uma das coisas que se percebe é que no Brasil as máquinas ainda não falam entre elas como deveriam, principalmente quando nós vamos para o setor industrial. E a inteligência artificial, ela é o 4.0 da história. É ela que faz esse salto para a inteligência dessas máquinas e isso, evidentemente, inclui o sistema de informação. Gostaria de saber o que é que você projeta agora que o Brasil vai retomar o seu desenvolvimento, esperamos, né, o crescimento econômico. O que é que você projeta para a indústria dentro do seu conhecimento de sistema de informação? Otávio, como eu já havia falado há algum tempo atrás aqui, o curso de informação, ele passou por uma reestruturação bem substancial, tá? E dentro dessa reestruturação, a gente inseriu nela essa parte da manipulação da inteligência artificial. Antigamente, a gente tinha um limitador que, assim, o profissional que conseguia programar uma máquina usando inteligência artificial, geralmente era o profissional de ciência de computação, tá? Só que as empresas, vendo essas possibilidades, elas começaram a colocar essa inteligência dentro dos ambientes de desenvolvimento. Então, hoje a gente consegue usar, por exemplo, um banco de dados e dentro desse banco de dados já existia uma inteligência já programada. E aí a gente utiliza só uma configuração dessa inteligência. Não há mais a necessidade da gente ter que implementar essa inteligência do zero. E essas ferramentas, né, que a gente tem tido conhecimento aí, a gente está trazendo para dentro do curso. Então, só para ter um exemplo, a gente foi num evento da Oracle nesse ano e um dos profissionais mostrou tudo que a Oracle tem feito para inserir inteligência dentro do banco de dados dela. Então, a gente não tem a necessidade de desenvolver isso. Basta a gente configurar a inteligência que já existe na ferramenta. Quer dizer, então, isso, ou seja, as facilidades são cada vez maiores e isso permite com que... Uma coisa que alguns anos atrás, eu até lembro, não lembro se deve ter, já deve ter uns 8 ou 10 anos, o filme Inteligência Artificial, tu lembra? O IA. E parecia uma coisa longe. É uma realidade que já está presente. Já, já está presente. E até nas ferramentas mesmo, ela já está presente. Agora, quando a gente fala em Brasil, você acha que a indústria nossa, ela vai rapidamente absorver essa tecnologia e passar para implementar na sua indústria? Ou seja, diminuir custos, fazer um trabalho mais otimizado e, a partir daí, os nossos veículos, os nossos eletrodomésticos vão ter um preço mais acessível ao longo do tempo? Otávio, vai sim, porque a necessidade da utilização desse tipo de recurso é muito grande. Como eu já havia comentado com você, a quantidade de dados que são gerados hoje por vários dispositivos, computadores, ela é muito grande e humanamente impossível você analisar esses dados. Então, assim, a gente tem uma massa grande de dados que precisa ser analisado e precisa dar resposta para o empresário. Então, assim, essa necessidade vai fazer com que cada vez mais os profissionais consigam usar essa técnica. Agora, o que é importante é que isso não significa que as pessoas vão perder emprego, elas vão ter que ter essa capacitação e acho que, nesse momento, o profissional de sistema de informação, ele fica mais do que importante, até como forma de passar, desenvolver treinamento e passar conhecimento para quem não for do ramo. É por aí? Perfeito. O profissional, além dele poder criar essas soluções, ele vai ser um socializador dessas soluções também. Ele vai estar preparado para passar esse treinamento para os profissionais da área que queiram usar essas ferramentas. Porque a gente tem que pensar que o profissional de sistema de informação, ele é um facilitador. Só que, assim, ele não tem especialidade nas áreas. Então, quem tem especialidade na área é o profissional daquela área. E ele vai continuar sendo, né? Ele vai continuar sendo. Só que ele vai ter um treinamento para aprender a utilizar ferramentas que vão potencializar o dia a dia de trabalho dele. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse também sobre esse evento que a FEP está desenvolvendo, que é o WordPress Week. O que vai ser essa semana? Bom, para quem não conhece o WordPress, ele é um dos maiores sistemas de gerenciamento de conteúdo em sites hoje. Site blogs, né? Ele é chamado CMS, que é Content Management System. E devido a sua popularidade, hoje nós temos uma comunidade muito ativa, principalmente no Brasil. E a gente tomou essa iniciativa de disseminar esse conhecimento aqui na cidade de Itajubá. A cidade de Itajubá, além de ser hoje um polo tecnológico muito forte, desenvolveu-se uma cultura empreendedora também muito forte. Então, a gente resolveu juntar essas duas partes em um evento, contando cases de sucesso de sistemas desenvolvidos em WordPress. Nós temos o case do Estágio Online, que é um dos maiores portais de conexão de empresas a pessoas que estão procurando estágio do Brasil. E o Engenharia E, que é um dos maiores portais sobre engenharia do Brasil. É um case aqui da cidade de Itajubá, feito em WordPress. Agora, Marcelo, nós estávamos falando aqui um pouco sobre inteligência artificial, o que tem a ver com o sistema de informação. O WordPress também não usa alguns conceitos relacionados à inteligência artificial? Porque, às vezes, parece que ele já tem sistemas tão automatizados, que a impressão que a gente tem é que tem um operador, um analista de sistema do outro lado. E, na verdade, é a inteligência do sistema funcionando por si. Sim. Provavelmente, hoje o WordPress já é conectado na web. Quando você precisa instalar um plugin, por exemplo, para poder adicionar funções no seu sistema, toda essa busca por trás já tem inteligência artificial por trás e o próprio plugin já tem plugins que utilizam a inteligência artificial para poder fazer análise de dados, de acordo com o que o site ou o blog faz. Quer dizer, não é um ser humano que vai fazer análise, é o próprio sistema que faz. Sim. Já tem hoje plugins disponíveis para fazer análise com inteligência artificial nos mais diferentes âmbitos. André, então, é como você falou, a tendência da importância do profissional do sistema de informação, mais uma vez, e com esse elemento já não novo que é a inteligência artificial, a possibilidade de expansão da carreira do profissional do sistema de informação é enorme. Ela é enorme, Otávio. E, assim, ele vai ser o lastro, vamos dizer assim, desse barco navegando em tecnologia. É ele que vai ditar como que vai ser essa navegação. Ô, Marcelo, quem é, qual o público-alvo do WordPress e quem pode participar? O evento é aberto ao público, a toda a comunidade de Itajubá. Não há uma restrição de público, entretanto, é bom que a pessoa vá com o objetivo, né, de, seja de empreender, criar um site, um blog, a partir desse sistema ele visar monetizar, ganhar dinheiro de alguma forma, né, montar o seu negócio na internet. E pessoas que queiram aprender, né, se conectar com a comunidade, que é uma comunidade muito ativa, e trocar conhecimento, vai ter um network muito forte devido às pessoas que estão lá no evento, né. Então, não há uma restrição muito fixa em cima disso, né. Você acha que com a evolução da WordPress Week, a WordPress Week já tem uns 10 anos mais ou menos, né, olha, a WordPress, né, uns 10 anos por aí, né. A tendência dos sites é deixarem de existir, ou seja, as pessoas vão partir para usar o WordPress como ferramenta? Hoje existem muitas ferramentas como o WordPress que já te dá uma estrutura toda pronta, né, de gerenciamento, ele já te dá um dashboard, que é um painel para você acompanhar acesso, configurar parâmetros no site. Então, a tendência é que as pessoas deixem de criar sistemas de maneira manual, utilizando a baixo nível as linguagens de programação, e passam a usar sistemas para fazer o gerenciamento. É mais ou menos o que era o RPG antigamente, André, aqueles sistemas blocados, aqueles programas já blocados que você só fazia encaixar como um quebra-cabeça? Hoje existem também, né, esses sistemas que você falou, né. Hoje a tendência é que o desenvolvimento, ele se torne cada vez mais fácil. Mais intuitivo, né. Para qualquer pessoa, é, para qualquer pessoa. O objetivo, né, dessa evolução tecnológica é que qualquer pessoa, independente do conhecimento dela, consiga desenvolver alguma coisa. Onde é que você acha que isso vai parar, André? Bom, tá, é difícil a gente falar, porque... Porque daqui a pouco a máquina está lendo o pensamento, né. É, é tanta tecnologia envolvida nisso, é tanta novidade, mas eu acho, assim, que as pessoas, elas vão conseguir criar soluções para elas. Perfeito. Vai chegar um momento em que a pessoa, a partir de um treinamento, ela vai, ela, ah, eu quero fazer um programa para controlar a minha geladeira. Então ela vai ter a ferramenta... Que aliás, já tem, né. Já existe essa ferramenta. Já tem geladeira aqui, assim, né. É, a geladeira controlada já existe. Mas eu acho que o futuro vai ser, assim, a pessoa, ela programar do jeito que ela quer aquele eletrodoméstico dela. O carro dela. Até a casa inteira, né, você pode controlar já por celular, né. Ô, Marcelo, o evento vai ser de que dia a que dia? O evento começa hoje. Começa nessa quinta-feira. Isso, a partir das 19 horas nós temos uma palestra, que é o que é o WordPress, para quem realmente ainda não tem noção. E para aqueles que já sabem, já dá uma repassada em cima do conceito. E vai ser mais ou menos das 19h até as 20h e 40h. Aí depois, às 21h, a gente tem o case do estágio online. E o evento, ele vai acontecer hoje, amanhã, e no sábado a gente vai ter minicurso na parte da tarde. Amanhã também, o evento começa às 19h. Quem vai ministrar a palestra é o Bernardo, né, da B2ML. E ele vai falar sobre fechei um projeto, e agora? Ele vai dar todo o conceito para quem quer realmente empreender utilizando uma solução WordPress. E a gente vai ter o pessoal do Engenharia E, às 21h, contando o case, né, da plataforma deles. No sábado, a partir das 13h, nós vamos ter um minicurso básico, o primeiro, que vai ser... Vamos instalar o WordPress? Que é ensinando o pessoal a pôr a mão na massa mesmo, e criando a sua estrutura básica para poder começar. E, às 14h30, nós temos o minicurso Criando o Meu Primeiro Plugin, que é o programa que vai... O desenvolvimento de um sistema que vai ser acoplado à ferramenta, e aí as possibilidades são infinitas. A partir desse momento, você pode desenvolver várias soluções, empreender, e aí o céu é o limite. O céu é o limite. Esse que é o limite, tá vendo, André? É o céu. O Marcelo, precisa fazer inscrição, alguma coisa assim? É, vocês entram no... É interessante entrar no site da FEP, ver todas as informações do evento, e lá vai ter o link para inscrição, vai ter a descrição do evento também, dentro da onde ele vai se inscrever. E, em tempo real, ele já vai se inscrever, já vai receber o e-mail de confirmação, e já está automaticamente dentro do evento. Beleza. O André, só para concluir, o sistema de informação vai estar com inscrição aberta para o processo seletivo? Isso, está com inscrição aberta para o processo seletivo no sábado, sábado agora. Sábado agora. Ô, louco, já está em cima, hein? Já está em cima. E o curso é... Quantas vagas são? São 50 vagas. É diurno, noturno? É noturno. Noturno, bacana. Quantos anos são? São 4 anos, 8 semestres, a integralização dele, e o pessoal que quiser conhecer a FEP, eu quero fazer o vestibular, mas eu queria conhecer. Então, esse evento aí, a gente vai estar recebendo lá, o pessoal que quiser conhecer a estrutura da FEP, conhecer o curso também, né? E convido a todos aí que quiserem enveledar por essa parte da tecnologia, está fazendo o vestibular aí, fazendo o curso de formação com a gente. Ok. André, valeu, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Marcelo, obrigado, sucesso, boa sorte aí no evento. Parabéns por estar promovendo esse evento. Obrigado, muito obrigado. E eu conversei aqui com o Marcelo Honório, que é o coordenador do World Press Week, e com o professor André Duarte, que é o coordenador do curso de sistema de informação da FEP, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. E aí